Bom pessoal, estamos chegando ao DW, um dos nossos restaurantes favoritos, super badalado, chique, aqui em Manaíra, em João Pessoa. Aqui na esquina, vocês podem ver, na beira da praia, e agora a gente vai entrar, e vocês vêm junto com a gente pra conhecer o DW. Vamos nessa? Vamos nessa! Como assim? Eu vou tomar esse barril todo ali aqui. Valeu galera, agora deixa eu te cuidar. Valeu! Por aqui amor, filma aqui a entradinha. Tchau! 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 Aqui ó, a Duda vai entrar, vamo lá, aqui você vai dar de cara com outros ambientes, tudo bem? Tudo bem. Esse aqui também vai te dar um visual muito legal para a praia. Aqui a gente fica no andar mais alto, nós já estamos naquela parte de baixo, coladinha na praia. E aqui existe um ambiente um pouquinho mais reservado, de frente para o bar. Aqui a nossa pianista. Opa, tudo bem? Parabéns, viu? Excelente repertório. Bonito, hein, amor? Pois é galera, venham conhecer o DW, muito top aqui em João Pessoa, na Praia de Manaíra. Atendimento maravilhoso, equipe aqui da casa fazendo um trabalho extraordinário. Um ambiente bem bacana, glamouroso, confortável, aconchegante. Bora, amor? Então vamos.